Sr. Coronel, Subtenente Peirinho Augusto, Comandante da Tota Formada, apresenta a tropa e pede permissão para dar continuidade à formatura. Apresentado. Apresentado. A presença de solenidade marca a passagem de comando simbólica do 2º Batalhão de Polícia Militar, em alusão ao movimento Hashtag Meninas Ocupam, na qual uma menina ocupa um lugar de liderança desse espaço por um dia para chamar a atenção para a necessidade de desenvolver o potencial das meninas, bem como de levar as demandas e de sua comunidade para serem discutidas nesse espaço. Meninas Ocupam é parte da campanha Meninas pela Igualdade, e nesse mês de outubro, dedicado à luta pelos direitos das meninas, com culminância no Dia Internacional da Menina, no dia 11 de outubro, Meninas Ocupam trata-se de um movimento que realiza ocupações e espaços de tomada de decisão em empresas, organizações e instituições governamentais. Uma menina ocupa o lugar de liderança desse espaço por um dia para chamar a atenção para a necessidade de desenvolver o potencial das meninas, bem como de levar as demandas dela e de sua comunidade nesse espaço. A nova comandante simbólica do 2º Batalhão de Polícia Militar será Olga Batista Magalhães, de 15 anos. Frequenta a escola do Colégio Militar Tiradentes, participa do programa social NUCA, NUCA de Cidadania de Adolescentes, e ocupará por um dia o cargo de comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. Agora convidamos todos os presentes para que, de pé, possamos entoar o hino nacional brasileiro.